Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Caçando Mitos aí no Oxygen Not Included. Eu participei da live do NoFaxo aí nessa quarta-feira e eu me deparei com uma situação extremamente desagradável, desagradável mesmo. Eu canso de falar nos meus vídeos, eu canso de falar para todo mundo, falo aos quatro ventos que prioridade alta não estressa os duplicantes e ainda vem gente falar para mim que estressa sim porque viu no canal X, porque viu no canal Y. Então hoje eu estou aqui para provar que prioridade alta não altera o estresse do duplicante. A prioridade alta é só prioridade, sub-prioridade no caso. É o que o duplicante vai fazer primeiro ou o que ele vai fazer depois, não vai estressar ele. O que vai estressar ele é outra coisa, mas a prioridade em si não altera. Então aqui eu tenho como essa série de Mitos do Oni é para ser rápida mesmo, são vídeos rápidos, é coisa rápida, é um exercício simples aqui para provar o meu ponto. Então aqui eu tenho 10 sub-prioridades, tenho aqui 10 sub-prioridades do 1 ao 10, inclusive a prioridade 10 está contando aqui, beleza? E todas elas vão ser dois duplicantes aplicando, fazendo essa escavação e todas, cada uma com a prioridade diferente. Se fosse o caso de, por exemplo, prioridade 9, sub-prioridade 9 e o duplicante ficar estressado, a sub-prioridade 1 então deveria dar um boost de estresse, de descarga de estresse no duplicante. Mas não, não tem alteração nenhuma. Então todos estão indo escavar aqui agora, do 1 ao 10 as prioridades. Vou soltar a pausa e nós vamos analisar algumas coisas antes de soltar. Para começar, o deslocamento, o duplicante na prioridade 1, ele aparece ali com a prioridade 1 de escavar, não tem mais nada para ele fazer, por isso que ele está indo lá. Estado, indo cavar, inalando oxigênio e exalando CO2, normal. Estresse, nada, nova esperança, que ele chegou agora, né? E estresse líquido do dia, menos 0,10%. Ou seja, nenhuma alteração de estresse na prioridade 1, ele indo executar o trabalho. Vamos lá na prioridade 10 agora, vou clicar aqui, mesma coisa. Olha lá, inalcançável porque eu acabei de... vou soltar a pausa mais uma vez. Espera aí. Aí, pronto, assim é melhor porque aí todo mundo fica igual. Isso aí, ó. Mesma coisa, prioridade 10. Indo cavar, inalando, inoxigênio, exalando CO2, tá? Taxa de estresse aqui, moral alta, menos 0,06%, porque ele está sem trabalho nenhum, né? Estresse líquido do dia, menos 0,06%. Lá na prioridade 1, mesma coisa. Nunca diferença que esse aqui está com a nova esperança, não sei porquê, né? Quem mais está com a nova esperança? Nova esperança é um bônus de quando começa a colônia, tá? Eu acho que eram os duplicantes iniciais esses. Eu acho que eram os duplicantes iniciais porque eu fiz um mapa aqui de debug, né? Pra eu fazer os testes. Mas isso não quer dizer nada, não tem nada a ver com o teste, tá? A nova esperança. Tá lá, todos estão indo escavar. Beleza? Então, durante o trajeto, nenhuma alteração de estresse. Bora lá. Escavar agora. Vamos lá. Durante a escavação. Deixa eu acelerar um pouco. Tá bom? Todo mundo escavou um pouquinho. Olha lá. Todos estão escavando, todos estão trabalhando do 1 ao 10. Tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nos status. Em termos de prioridade e de escavação, não tem nada aqui indicando que o duplicante está estressado. Não tem nada indicando que o duplicante está estressado. Aqui também, ó. Moral alta, nada. Tá vendo? Prioridade 1. Vamos lá na prioridade 10 agora. Mesma coisa. Moral alta, estresse líquido do dia, cavando, inalando e exalando. Ou seja, da prioridade 1 ao 10, não tem alteração nenhuma de estresse para o duplicante. O duplicante não liga de sub-prioridade alta, de sub-prioridade baixa. Não faz diferença. Então, se você ver algum dia alguém fazendo um vídeo, ou uma live, ou gravando alguma coisa e fala assim, não, eu tenho que colocar a prioridade aqui um pouco mais baixo, senão vai estressar meus duplicantes, tadinho deles, né? É mentira, tá? Isso não existe. Não existe no jogo. Vamos lá. Só um pequeno adendo aqui a respeito da prioridade 10, tá? Que ela é a única que tem um pequeno detalhezinho aí, que é o seguinte. A prioridade 10, ela não estressa os duplicantes executarem essa tarefa. Eles irem executar, eles executarem essa tarefa em prioridade 10, não estressa os duplicantes. Se for uma tarefa, por exemplo, de abrir ou fechar uma porta, trancar uma porta, essas coisas assim, e ela estiver em prioridade 10, não importa, porque não altera o comportamento do duplicante, tá? Qual que é a diferença da sub-prioridade 10 para as demais? É essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Eu montei aqui de novo uma rotina. Eu coloquei aqui para eles trabalharem durante 3 horas. Eles vão descansar durante 5 horas e depois eles vão dormir. Eu vou soltar a pausa e dar uma olhada no que acontece com a sub-prioridade 10. Vou acelerar aqui na velocidade de debug. Dá uma olhada quando eu entrar na parte de recriação, no intervalo dos duplicantes, o que vai acontecer. Da prioridade 1 até a prioridade 9, os duplicantes executarem... Ih, tem um duplicante a mais aqui. Bom, tudo bem. Tá vendo que ele ignora se não tiver estrutura de recriação, né? Tá vendo? Eles vão ignorar. Eles vão ignorar. Eles só não ignoram o sono, tá? Quando está na prioridade 10, atividades de intervalo, eles vão ignorar. Eles não ignoram o sono também. Eles também vão ignorar a fome. Eles vão ignorar a fome até o limite. Geralmente, eles vão comer. Eles ficam morrendo de fome, mas geralmente eles chegam no limite e acabam indo comer. Mas é bom não arriscar. Mas aqui, o que vai estressar meus duplicantes aqui nesse caso aqui? É o fato deles não executarem a tarefa do intervalo de recriação. E não o fato deles estarem executando uma tarefa em prioridade 10. Beleza? Bom, então é isso aí, galera. Acho que eu provei o meu ponto, né? Se você acha que a minha metodologia para provar foi fraca, que eu não consegui provar nada e que as prioridades, as sub-prioridades estressam o duplicante, por favor, deixe aí nos comentários a maneira correta de fazer um teste para que mostre que isso está estressando os duplicantes, que eu repito o teste e faço uma retratação. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido. Espalhem esse vídeo, caso vocês verem alguém falando que para parar de colocar prioridade alta. Inclusive, eu escuto isso muito nas minhas lives. Me dá muita raiva, mano. Me dá muita raiva. Eu já nem respondo mais. Beleza? Então, a gente se vê no próximo Caçando Mitos. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí